O que me inspira mais no Porto é É a história, os edifícios antigos, a arquitetura, as fachadas, os tons que podemos encontrar na cidade. Eu gosto de tudo aquilo que se possa olhar e que se acha que conta uma história. Eu acho que o Porto conta muitas histórias. Sempre esta procura das formas mais orgânicas, outras formas mais geométricas. E eu tento que esse contraste exista também através da cor. Mas isso já é o meu toque, que eu gosto de usar com as mães vivas. Este desenho veio do caderno, é um desenho de potes gregos. Fiz várias formas, algumas com texturas e vou adicionando cores porque o desenho é só um desenho de linha. Normalmente funciona melhor fazer a forma manualmente e a cor digitalmente. Mas eu continuo a gostar da combinação dos dois métodos. Há situações em que eu gosto de ir avançando e vendo como é que correm e não ter tudo logo planeado desde o início. Até porque isso também permite resultados mais interessantes. E acho que o facto de querer planear tudo com muita exatidão também pode causar frustração quando não se consegue o resultado exatamente como se quer. Estes candeeiros são feitos em torno, isto é madeira maciça. Mas antes de dar a cor dou sempre um primário de branco e depois passo a lixa também para tirar alguma rugosidade que possa ficar quer da tinta quer da madeira. E dependendo depois da cor que vai ter o abajur também dá um efeito engraçado e isso permite que todos os candeeiros sejam diferentes.